E aí galera do All Blue! Beleza com vocês? Estamos aqui em mais um On Pizza. Com ele, novamente ele, Pedro Oliveira Gomes! Chega aqui! Fala menos pra gente comer logo. É, tem que falar menos pra gente comer. A gente tá muito ansioso aqui pra comer essa pizza, galera. Do que será que é a pizza de hoje? O tema do vídeo vocês já sabem. Guerra entre fãs! Um tema polêmico? Olha aqui, ó. Um tema bastante polêmico. Pedro ficou meio constrangido. Mas é isso aí, é um tema bastante sério, bastante pertinente. E claro, uma pizza tem que ter pizza da nossa querida parceira New York Pizza. Temos que falar da promoção da New York Pizza, né Pedrinho? Boa demais. Porra, é. Coisa fina. Quando você faz um pedido envolvendo uma pizza grande, Se você falar que veio pelo All Blue, Você ganha uma pizza média de mozzarela grátis. Inteiramente grátis. Então, galera de Recife, Camaragibe, arredores, Redondezas, fiquem espertos aí. E vamos descobrir... Bora lá, né? Qual o sabor da pizza de hoje? O cheiro tá bom. O cheirinho... Cadê o Acre? Tan, 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 tan... Peperoni! Peperoni, Peperoni da magia da vida. Com a mágica da edição, a pizza cortadinha aqui. Vamos falar sobre guerra entre fãs, sobre modinha, sobre reiterismo, a porra toda. Já posso ir comendo, né? Você já pode ir comendo, Pedrinho. E a primeira coisa que a gente pode falar é... Uma coisa que já aconteceu na vida da gente, né Pedro? Puta que pariu, velho. Caiu o Peperoni, eu vou comer o que não mata e engorda. Vai ter o Peperoni da New York Pizza é foda. Uma coisa que já aconteceu com a gente... Minha obra é melhor que a sua. É o famoso mimimi, né? Isso eu acho muito errado. É uma coisa que puta que pariu. Na guerra entre fãs, quando você fica disputando... Fairytale é melhor do que One Piece. One Piece é melhor do que Naruto. É... ADC é melhor que a Marvel. Vai tomar no cu, velho! Não tem, porra! Não tem por que fazer isso. Eu e Pedro, que a gente tinha... Quanto você pode até achar uma melhor, né? Mas, porra... Respeitar a opinião do outro ali. Tranquilo. Exato. O que é que a outra obra... Vai ganhar... Tá ligado? Por ser melhor do que a outra. Vou dar sua opinião, você tá lá... Eu e Pedro, quando a gente tinha... Quantos anos, Pedro? Quinze? Por aí. Na idade de fazer muita merda. Uma das merdas que a gente fazia era ficar... Discutindo o que era melhor. Naruto ou One Piece. Claro que eu era time One Piece, né? Mas ainda tem 15 anos, não? É foda, velho. Era Naruto vs One Piece, direto. Naruto vs One Piece. Eu ficava puto, puta. Eu ficava com muita raiva quando o Pedro falava que One Piece era ruim. Agora eu sei que ele não ficava com raiva quando eu falava que Naruto era ruim. O Pedro me provocava muito. Ele sabia que eu era estouradinho. Quando eu era adolescente, isso é uma curiosidade, pessoal. Eu era muito estouradinho quando eu era adolescente. Eu nem assistia One Piece pra saber se era ruim e falava que era pior que Naruto e ele comia coisa. Isso é um tipo de hater? Não é nem hater, é um troll, né? Então a gente tem que definir bem, né? Sabe a diferença entre hater e troll? Não, o hater tá ali... Ele odeia, ele realmente odeia. Mas o troll, ele quer ver o circo pegar fogo. Ele manda um comentário ali e fica... Comendo a pizza dele e vendo a galera brigando, tá ligado? Ou o cara comprando a briga dele. Mas não é errado isso, velho. Você ficar disputando obra é uma merda. Não façam isso, galera. Não façam isso. A sua obra não vai ficar melhor se você xingar a do outro. Aí o que é mais absurdo nisso é quando você torce... É muito absurdo, eu fico muito puto, velho. Você torce pra que outra empresa, pra que outra obra vá mal, fique uma merda. Porque a sua, acho que vai ficar melhor, né? Caso isso aconteça. Não! Principalmente se você tiver alguém que odeia a sua obra e gosta da outra. Aí você vai torcer contra mais ainda pra ter razão contra aquela pessoa, né? Já fica pessoal ali, né? Vira um time de futebol. Já é errado, né? Ter isso em futebol. Esse tipo de disputa, assim. De radicalismo, né? Né? Um esporte é entretenimento, etc. Tem muito radicalismo na maneira que a pessoa defende a sua camisa do seu time. E aí você pega e transfere esse tipo de pensamento pra... É... Mangá... Cinema... Pô, eu quero que a DC... Ó aí, o filme da DC como foi uma merda. Ha, ha, ha! Porra, isso é ruim, caralho! O filme da DC tem que ser bom. Porque aí a Marvel vai se esforçar pra fazer filmes melhores ainda do que ela já faz. Então é muito importante que a DC se saia bem. Batman v Superman, por exemplo, foi um filme bom, ponto. Você não tem... Ó, Batman, foi muito bom. Mas foi um filme bom. E... Muita gente bota pra fuder no filme e ainda fica... É... Ainda bem que foi ruim. A Marvel é foda, né? Até porque se você for esperta, você abre a sua mente e vai se divertir vendo os dois, né? É terminar gostando dos dois. Que são universos... É... Muito... Muito grandes pra se explorar. Então eu acho que o fã de uma obra desse tipo termina gostando da outra também, se... Se abrir a mente, né? Se não criar esses bloqueios. É... Eles pensam às vezes como se fosse... Como você falou, um time de futebol ou política. Se eu gosto... Se eu gosto de Dilma, eu tenho que odiar a Temer. Como se não fosse possível odiar os dois ou gostar dos dois, né? Se eu gosto do Santa Cruz, eu tenho que odiar o esporte. Não é bem assim, né? Dá pra você levar de um jeito mais saudável, mais tranquilo, mais racional. Santa Cruz, esporte, é tipo o Fla-Flu aí do Sul. São Paulo e Corinthians. Uma coisa que eu sempre quis falar aqui no All Blue, mas não vi a oportunidade até que chegou esse vídeo, esse tema. É o botão de dislike do YouTube. Puta que pariu. Eu acho o botão de dislike do YouTube uma das maiores agressividades em rede social possível, velho. Eu acho que você aí, que vai dar dislike nesse vídeo, você tem que ser uma pessoa ruim. Não sei nem se você chegou a esse momento do vídeo. Porque tem gente que dá dislike, entra no vídeo e dá dislike. Porque às vezes não gosta da minha linguagem, particularmente no All Blue, etc. Dislike nele, né? Dislike em vocês, velho. Porque acho que precisa ser muito ruim. Eu acredito que o botão de dislike, ele seria massa, ele serviria pra um caso tipo... Um vídeo de terrorismo cortando a cabeça de alguém. É... Pedofilia. Você dá um dislike pra ver se o dislike vai causar a queda daquele vídeo. Mas não, velho. É uma questão, saca, de gosto. E isso termina sendo prejudicial pro vlogger, pra comunidade em si. Mas esse assunto leva a gente ao primeiro, né? Porque às vezes uma pessoa deu um like ali, um dislike ali, porque eu falei mal de Sanji. Falei mal de Zoro, tá ligado? Falei mal de Game of Thrones. Ah não, falou mal da minha obra, velho. Dislike, porra. Vê se isso é uma piada antes, caralho. Vê se isso é uma crítica construtiva. A obra. É uma coisa que eu achei genial, que o Facebook implementou. Pra você ver a diferença de como um mecanismo pode... Como ele pode ser positivo. E tipo, o Facebook ele pegou o botão de like e ia ter o boato. O Facebook vai ter o botão de dislike. A internet caiu, bro. Tem até uma época que tinha um dislikezinho, que era um vírus. Eu não sei se tu chegou a instalar no teu. Eu sempre ganhava o botão de dislike, mas depois começaram a falar que era vírus e tal. E acho que nunca teve isso oficialmente. Eu acho que não. E aí o Facebook ele expandiu a maneira de você dar like. É muito foda. Ele botou umas carinhas que aquelas emoções são muito bem estudadas, velho. Todas elas são fofinhas. Aí você pega... Tô triste, tô com raiva, mas aquilo não é da pessoa, do post. É do post em si, da notícia em si que você tá propagando. Exato. Isso é muito positivo, velho. Porque todo mundo no final, se você bota um carinha enfesado, uma carinha triste, você tá dando like. Isso é foda. Tudo converge pra positividade. Exato. No YouTube não. E o YouTube, pô, é importante. Essa vibe de like e dislike... Por acaso, galera, dê like aí no vídeo que isso ajuda pra caralho. Esse negócio de like e dislike... Quando um vídeo no YouTube ganha muito like, ele fica nos destaques. Eu acredito que ele faz a subtração. Se eu tive 100 likes e 20 dislikes, eu só tive 80 no final. E aí um outro vídeo de alguma outra pessoa que teve 90 fica na minha frente. Tá ligado? É foda isso. Uma coisa muito importante da gente falar, pessoal. Críticas versus opiniões. A gente tem que saber separar muito isso. Por exemplo, em vídeo do Allblue, às vezes eu brinco. O Sanja é foda. O Sanja é o mais foda dessa porra. Meu personagem preferido. Isso é uma opinião. Às vezes as pessoas ficam irritadas. Porque ele gosta mais do Zoro, né? Tem essa disputa em rompir esse Zoro versus Sanja. Porra, adoro o Zoro, caralho. Só que quando chega um capítulo que o Sanja é um destaque, eu... Pô, Renalte é o meu personagem preferido. Eu fico mais feliz e tal. Mas isso é uma opinião. Isso é muito diferente de crítica. Em crítica a gente tem que estar atento porque a gente tem que expor fatos pra vocês. Aí a gente não pode ser muito emocional. Até porque esse tipo de vídeo é um vídeo que cabe muito à opinião, né? É diferente de uma matéria jornalística que você tem que ser imparcial, né? Tem que sempre estar expondo a verdade. Coisa rara, né? Mas é o ideal. Já esse tipo de vídeo, pô, tem que jogar a sua opinião mesmo. Porque eu acho que é o que vai trazer a personalidade do canal, né? Trazer um pouco da sua cara pros vídeos. E aí o que é foda da crítica, o que é massa da crítica, o que às vezes a gente fala, é que isso ajuda o fã a ter um pensamento mais construtivo em relação à obra. Por exemplo, é um fato que tem muito fanservice em fairytale. Aí a galera de fairytale vai dar o dislike. Aí vocês já estão agindo errado. Porque fairytale tem muito fanservice, e eu digo fanservice sexista, que é muito ruim pra obra mostrar as mulheres em poses gina ecológicas, né? Foda, eu fico um puto com isso. O Oda usa esse on-piece também aqui e ali. Fairytale eu acho muito mais explícito. A gente vê isso em roupas, por exemplo. X-Men Apocalypse tem o uniforme da Psylocke, beleza. Ele é igual ao dos quadrinhos. Mas o do quadrinho também é o uniforme sexista. Então, quando a gente fala isso pra vocês, X-Men é uma merda, fairytale é uma merda, não. Ele apresenta esses defeitos que poderia ser melhor se não tivesse. Exato. Não faz mal nenhum, né, você comentar, fazer a sua crítica pra ver se no futuro dá uma melhorada, né? Vai que vários fans pensando do mesmo jeito não conseguem tentar mudar alguma coisa, né? Até pros próximos personagens que podem surgir, acho que é importante você ver o que é que tá dando certo, o que é que... O que é que não tá dando certo é pra, de repente, criar coisas mais modernas, mais bacanas, né, no geral. Pois é, um novo arco vai entrar na história e o autor, porra... Pelo Japão, acho que ele não tem essa... Eles gostam disso. A gente vê por figure. Muito figure em pôde sexista, das meninas com os peitos transbordante de 30 litros de silicone, meio bizarro isso. Vocês vão ver por aqui, pelos figure, né? Pedro Jó, tá vendo? Eu falei, ele já se lembrou logo dos figure. É outra coisa que eles fazem as bonecas muito sexistas, os caras também e tal. Tipo, tem um boneco do Frank, é que eu não tenho. O Frank que eu tenho, ó o Portrait of Pirates, é... Sailing Again, que é eles, depois do Timeskip, que teve One Piece. Mas o Frank anterior, dá pra ver o formato da bilola. Da bilola do Frank na calça, caralho. É muito tenso, não tem pra quê. E aí chega aquela hora que a gente tem que falar da modinha. Você gosta de modinha? Você gosta de modinha, Pedro? Eu não vejo nada que é modinha. Então, mas modinha é um negócio bom, filha da puta. É claro que o Pedro tá brincando aqui, galera, porque a gente já sabe o tema aqui. Modinha é... Eu fico puto com o comentário da galera. E eu não acho que eu fico puto, não. É maneira de dizer, eu fico... Ah, porra, que merda que essa pessoa acha isso. Modinha é uma coisa boa. É quando a série se populariza, por exemplo, em seriado. Lost foi o BOOM da década passada. Aí chega essa década do quê? Game of Thrones. Aí tem gente que fala, velho. Eu conheci gente assim já. Ah, não vou ver Game of Thrones porque... Muito mainstream. Todo mundo vê. Não vou ver não. Vou ver quando acabar. Caralho, velho. Muita gente acha que se você assistir a modinha, vão achar que você tá sendo influenciado pelos outros. Às vezes você até vê, gosta, mas não quer ver pra ir contra essa ideia. Pô, se te agrada, vai lá e assiste, pô. Você tem que pensar por você. Você é um indivíduo. Você tem sua opinião. Não tem que agir porque os outros vão pensar. Porra, Lost eu caí nessa besteira. Primeira, segunda temporada, todo mundo vê. Pensei comigo mesmo quando chegou o fim da terceira. Pô, não vou ver, velho. Tô curioso, quero ver. Outro, se todo mundo vê. Vou ser mais um ali. Mas que vai me agradar. Tem gente que usa até o argumento. Eu assisti a tal série antes de virar modinha. Pra falar que depois que virou modinha já assistia, né? Foda-se. Eu sou foda. Eu assisti antes da modinha. Pelo amor de Deus. E esse tipo de pessoa não tem mais propriedade da série do que alguém que vem depois. Exato. Um piece tá no capítulo 828. Eu conheço um piece desde 2002. Se chega Pedro e lê até o capítulo 828, ele tem tanta propriedade quanto eu pra opinar. Exato. Na obra. Ela importa. É fã do mesmo jeito, né? Se você se interessa a ponto de ir atrás, de correr atrás de tudo que já passou, eu acho que é porque você realmente gostou muito, né? E você não deve deixar de curtir porque é modinha. Por favor, né? Tem que aproveitar que virou modinha. Vai ter mais facilidade pra ter acesso aos animes, aos mangás. Tá tudo. Boneco. Vem produto, velho. Quando vira modinha, é bom. Vem produto licenciado. Chega boneco. Chega tudo. De todos os gostos pra todo mundo. Quando o mangá vira modinha, primeiro. Porque já é do caralho. Quando o mangá vira modinha, ele vira anime. Quando anime vira modinha... Modinha é o termo pejorativo, né? Quando ele faz sucesso. Quando ele faz variza. Exato. E... Aí vem... Você quer o boneco de Boku no Hero Academia? Se não fizesse sucesso, você não ia ter o boneco, velho. Verdade. Então é foda, velho. Torçam sempre pra que sua obra seja muito difundida. Etc. E claro, aquele primeiro tema, não denegrindo outra, velho. Toda obra é válida pra ser foda e boa. É... Eu assisti uma série já há muito tempo atrás, chamada Um Lito de Lágrimas. Que em japonês é Ishiki Torononamida. Sei lá como é a pronúncia. Mas... É difícil de achar alguém pra comentar sobre a série. Porque não foi uma série que popularizou. É um dorama, né? É um dorama, mas... Pô, não ia ser melhor se tivesse virado modinha e muita gente ia assistir, muita gente ia gostar, ia ter um monte de gente aí pra debater. Pois é, isso é massa. Eu criei o Aldo porque eu não tinha com quem conversar. É foda isso, velho. É muito bom quando você tem alguém pra conversar. Hoje eu tenho todos vocês. Olha que coisa linda. É. Foda é linda isso, né? Mas é isso, pessoal. A gente quis jogar esses temas aqui porque a gente acha muito importante que vocês reflitam sobre isso. Porque uma vez reflitindo, o comportamento de vocês nas redes sociais muda. Isso é muito bom. Vocês evitam discussões bestas. Vocês entram em discussões construtivas. Isso é bom pra todo mundo. Às vezes um tema de um vídeo chega porque eu me inspiro em comentários construtivos de vocês. Quando alguém tá xingando, tá dizendo algo de ruim da obra, eu não passo direto, por exemplo. E eu sei que muitos vloggers, a maioria faz isso, etc. E eu acho que é bom falar uma frase do Guilherme Briggs. Eu que tive a oportunidade de... num evento que ele deu uma palestra. O Guilherme Briggs disse que você nunca deve tentar resgatar um hater. Eu aprendi muito. Eu já fazia isso e ele reiterou pra mim. Nunca você deve resgatar um hater porque ele nunca esteve com você em primeiro lugar. Então evitem os haters, os trolls. Eles só tão aí pra perturbar. É uma galera que eu não sei como ver diversão nisso. Podendo tá lendo um mangá, um livro, vendo uma série. Que faz parte daquele universo. Viajando aí pra prejudicar os outros. Foda, velho. É foda. Mas é isso. A gente espera que vocês tenham gostado. Que vocês debatam aí nos comentários. Deixem suas opiniões aí nos comentários. Debatam entre si. Discussões construtivas. E se respeitem. Exatamente. Ainda que discordem dos comentários uns dos outros. E dê o seu like, né? Como a gente falou ali, o like é muito importante. Dê o seu like nesse vídeo. E se eu fosse você, ligava pra pedir uma pizza. Assistir os reviews do All Blue comendo uma pizza dessa com outra mussarela aqui do lado. É, pois é. É o que eu parei. E aí aqui no ícone de informações vocês encontram as últimas novidades do All Blue. E... Não se esquece de assinar o canal para mais vídeos do One Pizza. Muito obrigado aqui, Pedrinho. Cara, é foda. Falou, galera. Até mais. E aí E aí E aí